Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal SOS na Construção Estamos aqui nessa obra hoje Nós vamos iniciar um acabamento aqui de muro Tá vendo que aqui tinha um chapéuzinho aqui de telhado colonial Nós já tiramos ali já porque ele estava solto já, já era antigo, já era velho Então nós vamos reformá-lo e na verdade nós vamos ampliar esse telhadinho aqui, esse muro aqui No caso eu quero mostrar pra vocês aqui, hoje é só pra mostrar aqui o nosso planejamento De como tá fazendo um chapéu de muro que eu tava mostrando pra vocês E aí é uma coisa simples que vai seguir aí o mesmo processo se fosse embaixo Só que aqui embaixo seria que teria que colocar a escora Nessa parte de como tá planejando aí, esse chapéu do nosso muro Eu comprei aqui ó, as tábuas, tá? Nos clientes comprou aqui, são oito tábuas e nove sarrafinhos ali de dez Eu vou botar três tábuas do lado de cá e três do lado de lá E vamos fazer também a parte do nosso travamento E o nosso sarrafo ele vai ficar por cima Durante esse passo a passo você vai ver como que nós fazemos aí essa parte do concreto Depois eu vou falar como que faz a parte do nosso telhadinho Tá bom? Vai ser uma coisa bem tranquila aí nesse passo a passo Nós compramos aqui também ferragem, tá bom? Ferragem aqui de um quarto Eu vou tá fazendo a malha de ferro, né? Aquele quadradinho, né? Vocês vão tá vendo aí durante o passo a passo É uma coisa simples também, então eu comprei aqui, nós compramos oito varas de ferro de doze metros E eu vou tá cortando eles aí pra poder fazer a minha malha de ferro Conforme eu vou tá fazendo esse passo a passo vocês vão tá vendo, né? Como que faz, como que executa aí a nossa parte desse nosso passo a passo aí De como fazer o telhadinho, o chapéuzinho em cima do muro, tá bom? E aí vocês vão tá vendo esse passo aí, não deixa de acompanhar Porque nós vamos falar sobre esse chapéuzinho, é uma coisa nova no canal E de muito bom aprendizado Vocês viram o nosso planejamento, né? Um pouquinho do que eu falei do nosso planejamento Agora no próximo vídeo eu vou tá mostrando pra vocês como tá executando, né? Na real, esse nosso chapéu em cima do muro, tá bom? Vocês vão tá vendo aí e aprendendo várias dicas No próximo vídeo eu vou tá falando sobre a etapa de como tá montando a lajezinha em cima do muro E depois eu vou tá fazendo outro vídeo como tá fazendo o chapéu realmente com o telhado colonial E depois vai vir a parte do acabamento do embolso aí Nós vamos tá embolsando aqui e eu vou tá passando alguma coisa pra vocês, tá bom? Esse aí foi mais um vídeo, nosso planejamento do chapéuzinho em cima do muro Agora assista o próximo vídeo, se inscreva no canal, acompanha aí Porque vai vir um passo a passo muito bacana pra vocês Forte abraço e que Deus te abençoe